Pra quem vê o mundo é preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo é preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tinha, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Irmã, sou o Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmã, sou o Logadê, rapaziada Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, cê é escória! Ah, o cara fala do tudo pra caralho! É porque você ainda tá lendo a minha história! Ei! Toda semana algo novo! A gente pra frente do povo! Fazendo todos os MCs que riu da gente lá em 2014 de povo! Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstros E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané! Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando Cê quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente? Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tissu Todo mundo me ama o livro Mas todos os atoros guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tissu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Da minha brinquedinha de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Mas em São Paulo Cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Se inscreva no canal Ativa o sininho rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado geral pelo apoio Pelo carinho rapaziada Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento Virei uma máquina mortífera E pra você eu vou perder E pode ter certeza Que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci E tô robusto Acabo com você Seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos Isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque Não aguento o baque Que cê não tem altura Quando o assunto é ataque Hein? Cê pode ver Tá com essa de estressar Cê treinou pra caralho Mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei Meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O que é que eu me lembro? Mano, agora eu não acompanho Então agora, mano, cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui Que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu sou sábio dos seis caminhos Virei sua rota Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Cê é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrui Dessa aqui não vai passar XL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um queito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? É deito e uma ova Sabe como, meu mano? Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou no sua testa Esse é o meu amor Tá acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com LED Então, se você é velha, pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro MC de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu vou Colocando a minha pressão Em cima do palco Eu me sinto calmo Se você é preciso Eu escrevo até um bestseller Ouvindo o KCL Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão Se por acaso eu coloquei Quando o sinal da batalha Eu me sinto que você mais gosta No canal, rapaziada Tamo junto Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine Foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor você entender Seu custão Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão? Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais na frente Do que a sua Mas na rua Ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro Nesse mundo E nesse galpo Dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Acaba o mundo Eu já destruo seu Porque seu planetinha Nem ninguém Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os cara acha até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou o Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil Manda esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Oh 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assiste o todo Eu fui infinito e avante Pode pá, tá ligado Nessa fita, mano Eu vou falar pra tu Hoje sua cara vai sair degolado Nada animado igual tu Dudu e Edu Tá ligado isso que eu te falo Pode me encarar com você Eu não me avalo Tá ligado, mano Você é tão desprezível Quanto a água que escorre no ralo Tá ligado, mano Eu vim lá de SP Só que eu vivo Ando alto tipo a NASA A casa Tá pra você igual CRC Vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado, então entende tudo Mano, eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto pra te responder Que normal Vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima Eu destravei a para-pau Tô tendo Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que não é igual Dudu e Edu Mas Chico, você é duro pra caralho Mas é doce igual baba de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Como eu tô no homem, eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver Tá ligado nessa? Você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Pa, 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 para falso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrando, mano, qualidade Eu carrego Quero que se foda nessa guerra Eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Ah, cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto O que você falou É para, para, falso Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do Richard Nizei no beat Ó, Kralke Vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando Porque só é quatro, fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia Não falar a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia Que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é pra escutar Eu vou gritar Se sim que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalha Os que é porrada Fala quantas coisas você quer trocar E vem geral Então demorou Eee 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 Uou, uou, uou Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Rapaziada É nóis Uou, uou, uou Uou, uou Tempo Yeah, falou que eu sou playboy Tá ligado Só com pra mão mano Quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy Que nasceu no Piauí Filho de uma solteira Que ainda cresceu sem pai Tá ligado Então Eu sigo nessa fita Tá ligado mano Eu vou na batida Cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra E manda rima repetir Ah é, ah é Eu cresci lá na dose Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah Seu descriaçado Enfia porra do seu carro E todos os seus amigos Que andam contigo Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Deixe nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Que do canal RimaSoloHD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui